Olá meninas e meninas! Olá meninas e meninas! Hoje é dia 7 de setembro, feriadão! Dia da independência do Brasil! Eu não sei quando esse vídeo vai estar indo pro ar. Provavelmente em outubro, vocês sabem que a gente grava vídeos antes. Então às vezes eu brinco, hoje é sexta-feira, o pessoal fala, não, Debra, hoje é quinta. É que no dia que a gente gravou, foi numa sexta, ou foi num domingo, ou foi num feriado que nem hoje. Que é uma quinta. Tá legal? Então tá explicado aí. E nós vamos trazer? Recheio! Gente, esse recheio é um recheio frio. Serve pra empada, pra tortas, empadões, até recheio de pastel, assim, fica uma delícia. É um recheio coringa, vamos dizer assim. É um recheio coringa, porque ele é maravilhoso. Fazer com palmito também. É, pode ser feito com palmito. Porque se você não quiser usar o frango, você pode estar usando o palmito, porque ele é frio, ele mistura tudo assim, frio. Vocês vão ver, não vai no fogão. Então você vai ter que ter pronto o frango cozido, lógico, né? Sim! O resto é facinho. Lápis e papel na mão? Bora lá! Bora lá! Gente, então vamos lá pra esse recheio maravilhoso, recheio frio. Sim! Esse recheio aqui quem viu foi meu pai, na época. Ele viu no programa... O lourinho está atacado hoje. Está atacado hoje. Então, gente, esse recheio quem viu foi meu pai. Meu pai, todo mundo pergunta do meu pai, né? Quando minha mãe vem aqui, seu pai, gente, meu pai já... É falecido. Foi embora, né? Já está lá com o papai do céu desde quando eu tinha 21 anos. Eu tenho 35 e meu pai morreu quando eu tinha... Quer dizer, eu ia fazer 21 anos, né? E ele viu essa receita na Claudete... Acho que foi a Claudete Troia, na época da Record. Na época, na Claudete. E ele falou como que fazia e eu fiz já várias vezes e é uma delícia. E o apelido é assim mesmo, recheio frio. Porque aqui eu estou utilizando o frango. Você vai cozinhar ele. Você vai usar ele frio. Ele não pode estar quente. Não. Mas aqui poderia ser palmito, né? Se você não gosta de frango, poderia ser dois vidros de palmito aqui. E você só vai acrescentar os outros ingredientes. Se quiser fazer de palmito, em vez do frango, põe palmito. Tá legal? Aqui eu estou usando de frango que a gente vai fazer empadinha. Que eu ensinei uma massa maravilhosa. É! Que vai no canal amanhã depois desse vídeo. Então, não perca. Uma massa magnifique. Uhum. Bom, gente. Então, vamos lá. Esse recheio é uma base para empada, empadão, empadinha, tortas. Até recheios de pastéis. Sim. Né? Então, aqui tem um quilo de frango, peito de frango. Eu uso peito, né? Que eu cozinhei em água, sal, cebola, alho, cheiro verde, orégano, pimenta. Eu tempero bem, tá gente? E eu, no entanto, não vou pôr sal. Porque eu já cozinhei o frango com sal, ainda vai azeitona ali que vocês vão ver. Então, não tem necessidade. Mas, se o seu paladar quiser mais salgado, pode pôr sal. Aí, nós vamos colocar uma cebola picada com cheiro verde junto, que eu piquei junto. Por isso que tá assim misturadinha. Uhum. Tá? Cru. Tá tudo cru aqui, tá gente? Ó. Azeitona verde, mas pode ser azeitonas pretas a seu gosto. Aqui eu dei uma picada, porque eu não vou pôr azeitona depois na empada, já vai assim picadinha. Sim. Dois tomates grandes picados sem semente. Com a pele, tá? Mas sem semente. Tá tudo cru, hein gente? Esse é só um frango que tá cozido. Aí, eu tô usando dois. Se o seu tomate for muito pequeno, aí você coloca três. É, se for pequeno, três. Né? Ó, aí vamos misturar. Esse vídeo vai ser bem rápido, porque vai ser só o recheio. Ai, que maravilha. O Ian não vai provar, gente? Não. Porque aqui a cebola tá crua. Porque isso aqui é uma base pra torta, pastel. Então na hora que a gente frita ou a gente assa, esse tomate, essa cebola vai cozinhar. Não que não coma a cebola crua, a gente come. Sim, né? Só que é só pra vocês entenderem que a gente vai pra um massa. É, pra receitinha, pra massa. Ó. Quem quiser pode pôr um colorau. Se quiser mais vermelhinho, quiser vermelhinho. Aí eu tô usando meia lata de ervilha, meia de milho. Essa é a parte boa. Quem quiser pode usar só um ou só o outro. Não precisa pôr necessariamente os dois. Como eu e a Débora aqui, a gente gosta dos dois, né? É. E eu adoro ervilha, o Ian adora milho, então. Exatamente. Então nós colocamos os dois pra agradar os dois. Lembrando, quem quiser pode ser um palmito aqui, tá gente? Pode. Quem quiser também nesse de frango colocar palmito também pode. Pode também. Olha como que fica bonito e colorido. Fica. Desse azeitona preta ficaria mais legal aqui. Eu não achei azeitona preta. Vou colocar orégano. Sim, frango sem orégano não é frango. Vamos colocar um pouquinho de pimenta. Tomando cuidado que eu também já cozinhei o frango com pimenta, com temperos. Aí vou dar uma misturada. E, gente, pra dar uma cremosidade aqui... Vocês acharam que ia ficar seco assim, né? Ou vocês podem fazer aquele molho branco e colocar aqui. A receita que você tem é de molho branco na tua casa ou molho de queijos. Sim. Fica mais frio, que ele esteja frio. Eu, no meu caso, vou estar usando aquele requeijão cremoso, aquele piripiri, sabe? Camoso. Ó, aquele que é o piripiri. Eu estou usando dois copos de 200 gramas, então tem 400 gramas aqui de requeijão. Muito requeijão. Quem quiser pode pôr também o creme de leite, pode dar uma amolecida nele, porque ele é bem firme. Sim, ele é diferente dos outros. É. Ó. Ou dá uma aquecida nele no micro-ondas, só aquecer, não é pra cozinhar o requeijão não, tá? Só pra ele ficar mais molinho, pra vocês poderem incorporar. Aí, gente, vocês podem já usar pra torta, pro seu pastel, pro seu empadinho, pro seu empadão. Ou guardar na geladeira pra usar no outro dia. Porque esse requeijão vai ficar agregando junto com o frango e vai ficar mais firme ainda. Vai, ó. Olha que maravilha. Ó. Isso pra um quilo, tá, gente, de frango. Uhum. Se precisar ainda vou pôr um pouquinho de creme de leite. Deixa eu ver que ele tá muito... Ó. Eu acho que não. Acho que deu certo. Ups. Opa. Deu uma pancada. Vocês vieram parar no colinho de Déb. Eita. Ó. É, já deu, ó. É só pra ele dar uma união nesse frango, dar aquela cremosidade. Porque quando vai pro forno, esse piripiri, ele estufa, né? É. Ó. E aí, gente? Esse, viu que difícil? É só misturar tudo. Eu adorei, gente. É. Quem quiser pode fazer o que quiser. Tortas, enfim. Eu vou usar na massa, no recheio de empadinha. Mas eu já usei pra torta de frango, pra pastel. Ele é versátil, pra tudo. Vocês não tão vendo muita coisa, né? Tá gostei. O câmera tá lá encantado com o recheio. Eu tava, gente. Quer pegar um pouquinho? É lógico que eu quero. Isso que ele falou que ele não ia, né, gente? Não, imagina, né? Ó. Hum. Meu Deus. Ficou bom? Tá faltando sal, não? Hum. Não, né? Tá vendo que eu já cozinhei o frango com sal? A cebola, a cebolinha. Deu um gosto nesse negócio. Hum. Vocês não tem ideia. Bom, vou virar a câmera pro Ian. Peraí que eu já venho. Gente. Taran. Eu vou fazer as empadinhas agora. Eu vou levar pra assar. Vocês vão ver até antes. Eu não ia por esse vídeo do Ian comendo. Porque era pro pessoal da manhã ver a empadinha, né? Não. Mas aí vocês vão ficar tudo fora por causa da massa também. Exatamente. Aí eu volto mostrando a empadinha com o recheio dentro. O Ian comendo esse recheio maravilhoso dentro da empadinha. É, que chato, né? Tá bom? Aí fica o final igual nesse no da empadinha. É sofrer duas vezes. Sofrer duas. Então, até daqui a pouco. Até já. Tcharan. Tcharan. Pra quem tava vendo o vídeo do recheio, deixa eu mostrar. É. O recheio da massa. Olha como é que tá o recheio ali dentro da empadinha. Hum. Você gostou? Dá joinha, dá joinha, dá joinha. Não esquece do joinha. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e até a nossa próxima. Até. Tchau. Tchau.